Oi tio Que isso? Esse tá estragado Joga fora? Da, claro que eu vou jogar fora né O que você tá fazendo? Ah, eu tava fazendo um bolo né Comestível? Vem cá, que tipo de pergunta é essa? Olá irmãs, o que vocês estão fazendo? Nós somos irmãs, somos filhas do mesmo pai Lá em cima Eu vim beber água E eu tô fazendo bolo E você sabe fazer bolo? Eu sei Ele tem leite? Sim Ai que pena Eu não posso comer, eu sou intolerante a lactose Ai que coisa tio, eu acho que eu peguei de você Ai que triste Mas você é um besta né, desde quando isso é contagioso E muito menos você é intolerante à lactose, Tiwi E pra informação de vocês duas aí Esse bolo vai ser uma delícia Se você não jogar alguma coisa estragada aí no meio dessa receita, pode até ficar bom Eu não vou usar coisa estragada Aliás, o ovo acabou Ô, Tiwi Tô ocupada, lavando louça Mas você tem um copo aí Pois é, né? Não pode deixar juntar Darian, eu tô enxugando louça Saibam que vocês não vão comer do meu bolo, tá? Eu tô de dieta mesmo Cheyong 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 Para de gritar meu nome Ai, que susto, meu Deus Tá bom, é É, eu quero que você vá no mercado e compre ovo pra mim Tá, só? É, só Cadê o dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro Se você não sabe, eu preciso de dinheiro pra comprar alguma coisa no mercado Tá, tá, é em cima da mesa Pode pegar e levar Tá, tô indo Indo aonde? Mercado Uau, mercado? Já quero ir Eu quero ir junto Mas gente, eu só vou comprar ovo E é por isso que a gente vai junto E eu também Me arrumaram um problema, agora tenho que atornar mais três O que você tá falando? Não, nada não Ok A gente só veio aqui pra comprar uma caixa de... Eu acho que esse carrinho dá, né? Por que você vai pegar um carrinho? Pra mim, né? Young, vem ver isso Só eu A gente não precisa de... Carrinho Deixa que eu resolvo Seis, duas, para aqui que ele tá no mercado Acho que isso ajuda pra elas parar de buscar Quanto que elas vão encher Tá bom, é Eu só vim aqui pra buscar uma caixa de... De... Você não tinha falado que ia comprar uma caixa de homo? É, deve ser isso mesmo, vamos lá Cadê as meninas? Oi, oi Ah, vamos... Vocês encheram o carrinho? Por que essa do pijão? Compras do mês É, é... Compras do mês A Dio pediu Não, ela pediu pra que eu viesse comprar uma caixa de homo Quero, não era caixa de... Não Relaxa, relaxa É as compras do mês Ela pediu também Quando que ela pediu isso? Gente, ali tem um caixa vazio Vamos lá logo Vocês que vão pagar por isso daí Porque a Dio só dá... Oi Letícia, né? Não Gostariam de experimentar meu chocolate? Ah... Não Isso é estranho Eu quero O que é isso? É estranho Ah, tá Minha cabeça Vamos lá dentro da minha barraquinha que fica melhor então Ah, moça, a gente tá um pouco atrasada, sabe? Essa é a minha mais nova marca de chocolate Você tem outra? Não Como que é o nome da marca? Chocolate? É, o chocolate Chocolate? É, a marca do chocolate Chocolate? É, a marca do chocolate! A marca se chama chocolate! Ah, tá Quero experimentar? Ah, se for rápido pode ser Podem pegar do prato, fique à vontade Hum, que delícia Ai, que delícia Tá tão bom, acho que eu vou deixar pra comer depois Sim, ó, tá tão bom que... Ai, engasguei de emoção Ai, que bom que vocês gostaram, querem mais? Não, 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 não Obrigada Deixa eu ver Você... Por acaso me darei um... Meu Deus, Lícia, é a quinta vez que você aparece aqui pedindo mais Como é que você quer vender chocolate no que você é ridica? Eu tenho que experimentar Mas a questão é que você não compra Não tem nada a ver Não, não liga não, gente Ela é minha amiga Tá, agora é amiga, né? Amiga ridica Mão fechada Pão dura Mão de vá Pega, Lícia Pega Ela pegou o prato inteiro Pois é Ah, a gente tá indo embora, viu? Muito obrigada Vocês não querem levar um pouco de chocolate? Não, 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 obrigada Eu posso fazer pra um preço menor A gente tá atrasada Cadê a minha caixa de chocolate? Alissa Ah, eu até que vim com vocês... Por que esse tanto de coisa? Festa do pijama Vamos de onde? Não me chamaram Eu sou tonto Eu espero que tenham comprado com o dinheiro delas Depois a gente falou Tá, cadê o que eu pedi? Tá, tô Che Young Que? Você tá brincando comigo? Ah, o que foi? Eu pedi ovo E você me trouxe